Em nota, o chefe do Escritório da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, Uniogbis, lembrou resoluções do Conselho de Segurança e relatórios do secretário-geral que destacam a importância de reformas no setor da defesa, segurança e justiça. Segundo a última resolução do Conselho de Segurança, a missão do Uniogbis deve terminar em 2020. No final das últimas eleições legislativas, o representante especial adjunto do secretário-geral da ONU no país, David McLachan Carr, explicou à ONU News qual será o papel da missão nos próximos dois anos. Vamos continuar pelos próximos dois anos a trabalhar com o governo, o novo governo e representantes da sociedade civil no país para construir um roteiro de desarrollo no país, de desenvolvimento sustentável no país e para consolidar a paz no país. ONU News em Nova Iorque, António Ferrari. ONU News em Nova Iorque, António Ferrari, António Ferrari, António Ferrari, António Ferrari, António Ferrari. ONU News em Nova Iorque, António Ferrari, António Ferrari, António Ferrari, António Ferrari, António Ferrari.